A crise hoje em dia que nós estamos passando é uma das crises que mais tem preocupado os economistas e todos os empreendedores, empresários. Mas olha, uma coisa é certa, tem gente reclamando aí por que que não vendo, por que que não dá certo, só que vem repetindo os mesmos erros que 10, 15 anos atrás de atender mal, de não fazer um pós-venda, de não oferecer um produto com qualidade, de não cumprir prazos de não realmente respeitar o consumidor e nesses momentos em que a crise vem e os consumidores precisam e acabam escolhendo ou os produtos ou os serviços mais baratos, então realmente esse bom atendimento essa diferença no trato com o cliente faz, olha, uma grande diferença no faturamento do final do mês. Então, tratar bem o cliente, fazer um pós-venda, realmente inovar, fazer algo a mais que surpreenda o cliente principalmente nessa época de recessão, nessa época de crise, é muito bem-vinda aos olhos do consumidor porque quem não gosta de ser bem tratado, quem não gosta de ser bajulado, imagina num momento desse em que as opções pra escolher são várias e acabam optando geralmente pelas mais baratas pra poder economizar, que o dinheiro tá escasso. Então faça valer o seu produto, faça valer aí o seu serviço de uma forma que encante os olhos do cliente e a primeira premissa, a primeira dica é tratar bem, é fazer um diferencial é fazer a diferença e ser necessário na hora da escolha do seu consumidor. Pense nisso e boa sorte pra você!